Fala seus sardinheiros, hoje estou trazendo uma oportunidade para vocês ligada diretamente a Starknet, que é uma solução de segunda camada da rede Ethereum, muito aguardada também no mundo das criptomoedas, quem sabe entende o peso desse projeto, tanto ele quanto a Zsync, também que são duas soluções de segunda camada da rede Ethereum, esses dois projetos são os que a gente tem de mais novo, em termos de escalabilidade e taxas mais baratas da rede Ethereum, e essa oportunidade que eu estou trazendo hoje é uma oportunidade muito boa, mas antes, editor, solta a introdução. Bom pessoal, hoje eu vou falar da Zecalend, tá? Ziquilend, vocês podem chamar do jeito que vocês quiserem, se propõem ser o primeiro DeFi, tá? Da rede da Starknet, então, oportunidade boa, tudo ligado a Ethereum, é coisa boa, e assim, interação super fácil, o que a gente vai precisar, galera? Vamos precisar primeiro, da Metamask, rede Gorli liberada, que é a rede teste, se você não está entendendo nada do que eu tô falando, eu vou deixar um card aí em cima, tá? Pra vocês darem uma passada lá, pra saber como é que libera essa rede Gorli, que é de suma importância, a gente precisa muito da rede Gorli liberada, pra tá interagindo com esses testnet que acontecem em todo momento, ligados à rede Ethereum, enfim, é bom ter essa rede liberada, precisar também um pouquinho de Gorli, tá? Pra gente transacionar e fazer toda a interação, eu vou deixar os sites na descrição do vídeo, pra vocês saberem, é, pra vocês pegarem um pouco de Gorli, tá? E todo o resto dos links que vocês vão precisar saber, pra vocês fazerem interação, tudo direitinho, vou pegar na mão de vocês e vou ensinar exatamente o que tem que fazer, porque tá no começo, tá? Tá no começo esse testnet, esse airdrop, é um projeto, assim, ao meu ver, que tem uma uma probabilidade grande, tá? De ter sucesso, que tá ligado a Starknet, que não é qualquer coisa, e tá bem no começo, pessoal, pouquíssimos, é, canais eu vi, pelo menos brasileiros falando sobre esse protocolo, então, acabou o vídeo aqui, já faz logo. Então, sem mais enrolação, vamos continuar aqui, então vamos precisar, botar Metamask, baixar a Wallet, ele pede pra duas, tá? Você interagir com uma das duas que ele, que indica, é, enfim, vamos lá, é, primeira Wallet, tá? Ele pede, deixa eu passar pra cá, ele pede pra interagir, pra vocês usarem, tá? pra gente usar, ou essa, tá? Tirar aqui a cabeça da frente, ou essa aqui, ou a Bravo Wallet, eu tô usando a Bravo Wallet, porque eu gosto da Bravo Wallet, mas não tem melhor nem pior, é, questão de gosto mesmo, que eu já interagi com ela, mas pode ser a outra, não tem problema. Então, assim, escreveu no Google, Bravo Wallet, é, vai abrir extensão, tá? Aqui pra vocês baixarem, é só baixar, igual Metamask, vai baixar 12 palavras, vai gravar fora do ambiente virtual, tá? Não vai deixar, é, online, pra não tomar um hack aí, né? Aquela coisa toda que eu já expliquei pra vocês em outros vídeos, é bom vocês passarem lá no Guia da Metamask, que eu falo um pouco mais sobre isso, enfim, eu tô subindo outros vídeos, também pra ajudar vocês com essa questão de segurança, que é de suma importância, Burn Wallet, dá uma chegada lá no, no, no vídeo, na live que eu fiz com o Head Capital, falando sobre tudo isso, bem esmiuçado. Então, Bravo Wallet, Metamask, Wallet, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que ele pede, galera, Stark Gate, isso aqui é uma bridge, tá? É, o pé da letra é uma ponte, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar o gole da Metamask, tá? Tá na rede gole lá, e vai mandar pra Bravo Wallet. Então, a gente precisa fazer essa bridge, não tem mistério. Vai vir aqui, deixa eu puxar aqui pro lado, peraí. aqui vai tá, deixa eu desconectar, pra vocês verem como é que é. Exatamente. Ó, vai tá assim pra vocês. vocês vão vir aqui primeiro, conectar Metamask, conectou. Aí vai aparecer aqui ó, conectar segunda. Aí vocês clicam aqui, ele vai escolher, vocês cliquem na que vocês baixaram aí, pra interagir. Bravo Wallet. Beleza, tá feito. Se agarrar aqui galera, dá um F5, um refresh, é assim mesmo, tá? Não tem mistério. que ele tá lendo a minha Metamask, tá? A quantidade de gole que eu tenho na Metamask, tá? Se eu abrir aqui, vai aparecer ó, ó, 0.0997. Ele tá lendo aqui. E aqui de baixo é pra onde eu vou mandar. Em cima é onde tem, e embaixo é pra onde eu vou mandar. Então, no caso aqui, eu já enviei para StarkNet. Por quê? Porque dá uma agarrada, tá? Demora um pouco. Como é, tá mandando uma layer 1, uma layer 2, demora um pouco. Até o próprio site aqui fala que pode demorar algumas horas, entendeu? Então, eu já tinha feito isso. Mas vai demorar assim, no máximo 10 minutos, tá? Pra mim não demorou mais que isso. Mas se demorar, é normal. Então, vai vir aqui, vai colocar quanto vocês querem mandar, né? Sei lá. Vamos supor, vocês tem aí 0.2, que é o que o site lá libera. Aí vai clicar aqui. Outra coisa galera, se vocês quiserem saber como é que pega mais gole, entra no grupo do Telegram. Lá eu troco uma ideia com vocês, mostro como é que a gente pode fazer isso. porque os sites disponibilizam muito pouco. Outra coisa também, entra lá, porque eu tô sempre postando novidades, matérias, tudo de bom, tá? Não dá mole. Então, aqui tá? Eu botei lá o exemplo, tá? 0.02. Aqui eu vou fazer a bridge, aí ele vai... Eu tô só fazendo uma interação pra vocês verem como é que é, pessoal. Mas eu já passei o óleo já, pra não ter que esperar muito. Então, aqui ele vai tá transferindo, aqui ele vai dar um, ó. Tá enviando. Até ele fala aqui ó, é... Pacnet é... Pode demorar algumas horas severas dependendo do congestionamento da rede, né? É... Pode levar algum tempo para o balanço da sua carteira é... Update, né? Aparecer. Então, beleza. A primeira interação a gente já fez. Que é... Gorli, tá? É... Tark Gate, fizemos a bridge, mandamos o nosso Gorli da MetaMask pra Braavs World. Beleza. Agora nós vamos fazer o seguinte. Mamata isso aqui, pessoal. Mamata. Isso aqui é muito fácil. Vai vir aqui nesse Artemis. Vai conectar a Braavs Wallet ou a outra... A outra carteira, tá? E é com vocês. Vai conectar aqui. Vou dar um Approve. Ele vai, ó. Pronto. Apareceu aqui. Tá conectado. Deixa eu jogar aqui pro lado. Peraí, peraí. Beleza. O que que ele pede? Ele fala pra gente fornecer primeiro, tá? Fornecer aqui alguns tokens e depois pegar emprestado. Fica fazendo essa interação, tá, pessoal? Faz essa interação pra cá, pra lá, pra cá, pra cá. O que que nós vamos fazer aqui primeiro, tá? Vamos aqui em Supply, tá? Supply é o Ethereum que a gente tem, que a gente passou. Então a gente vem aqui fazer um Supply. Deixa eu ver aqui. Vou colocar... Colocar um. Ah, vou lá na Braavs. Vou aceitar. Pronto. Aceitei. Aqui eu tô colocando o meu Ethereum no protocolo. Porque isso aqui, pessoal, é um protocolo de empréstimo, tá? A gente pode colocar alguns ativos, tá? Eles... Eles colocam a lista ali que a gente pode estar fornecendo pro protocolo pra pegar outros ativos como empréstimo. Então a gente coloca... A gente põe um colateral aqui, tá? Que a gente queira. Por exemplo, aqui ele disponibiliza WBTC, Ethereum, USDC, DAI e USDT. Aqui a gente pode estar fornecendo pro protocolo esses ativos. E eu fornecendo esses ativos pro protocolo, eu posso pegar emprestado outros, entendeu? Porque esses protocolos de empréstimos são pra isso, tá? Só colocar aqui, tá? Você coloca o Ethereum. Vem aqui, coloca o Ethereum, tá? Eu já coloquei o Ethereum. Aí eu posso pegar emprestado aqui, WBTC. Vem, pega o WBTC. E assim, vai brincando aqui dentro. Se não me engano, eu acho que o SDT, o Tether não dá pra pegar emprestado ainda. Mas é só vai interagindo aqui com o protocolo, entendeu? Interage com o protocolo. Pega, bota Ethereum. Aí pega WBTC. Aí pega um pouco de USDC. Vai fazendo isso. Vai interagindo com o protocolo. Pegar um pouco de DAI aqui. E é isso, galera. Vai fazendo aqui, supply, borrow, supply, borrow. Vai fazendo essas interações, tá? Claro, com 0.2 de GORLE, não dá pra fazer muita coisa. Por isso que eu repito pra vocês. Entra lá no grupo do Telegram. A gente troca uma ideia que eu mostro pra vocês como é que a gente consegue um pouco mais de GORLE. Porque esse protocolo aqui da Zikland está no começo, está ligado totalmente a um projeto grande relacionado a Ethereum, que é a Starknet. Então assim, coisa boa, coisa grande. Pessoal, não se esquece de se inscrever, dar um like. Fortalece o canal aí, galera. Fortalece pra gente poder crescer essa comunidade e eu poder trazer mais oportunidade pra vocês igual a essa aqui. Assim, não vi nenhum canal brasileiro botando essa oportunidade aqui de airdrop dessa magnitude. Porque, né? Não tá ligado a qualquer coisa. Isso aqui é coisa boa. Starknet, né galera? Quem conhece sabe disso. Quem não conhece, joga no Google aí Starknet Zsync. Vocês vão ver o peso desses dois protocolos. Aqui tá feito. Não tem mistério aqui não. Beleza, pessoal? Então, fortalece aí o canal. Não esquece não. Se inscrever. Deixa um like. Deixa um comentário. Entra no grupo do Telegram que a gente troca uma ideia lá. Eu mostro pra vocês como é que a gente consegue mais GORLE. Tem um grupo privado do WhatsApp, que assim, é mais ainda. É um place. A galera lá troca ideia a todo momento. A gente tá sempre debatendo sobre muita coisa. Tem muito conteúdo bom. E é praticamente 24 por 7. Não para nunca. Eu tô sempre levando alguma novidade. O pessoal tá sempre trocando uma ideia. E vou subir outros vídeos aí bons também. Muita coisa. Fevelhando muito protocolo. Muito testnet. Porque, como eu falei nos outros vídeos. O pessoal tá em casa. Férias. Final de ano. Então, eles estão colocando tudo. Também tem muita podreira que eu não trago pra vocês. Porque eu testo antes. Eu sei quando tem uma coisa mais maliciosa. Então, essa peneira e esse crivo que passa pela minha experiência. Que eu já bati cabeça com muita coisa por aí. Então, é isso galera. Sem mais delongas. Tô ficando por aqui. E é isso. Fui! Fui!